Fala galera, game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta com Midnight Club 3 no canal e manos, lançou um mod gráfico cara que tá demais Mano, como vocês podem ver, na verdade já tinha lançado um mod gráfico anteriormente, mas esse aqui é como se fosse uma atualização do antigo E cara, tá muito melhor velho, como vocês podem ver o HUD agora tá todo em alta definição, HUD do velocímetro ali do Contagiro não ficava em alta definição antes Agora está, e com as cores também, porque antigamente só ficava a cor amarela, acho que era amarela que ficava em alta definição E nos demais cara, os prédios, tudo cara, tá muito melhorado, só o vinil do carro que ainda não foi melhorado Mas, mano, tá demais, vamos lá ser mais longo, fazer uma corrida e matar uma saudade do game e matar a saudade dos vídeos do canal também que faz tempo E eu sei que a galera gosta, e olha essa tela de loading cara, até a tela de loading tá em alta definição com esse mod Mano, tá demais cara, é um mod meio grande, 4GB, mas vale a pena velho, vale a pena porque o que o cara fez foi incrível Hoje a gente vai testar as 4 cidades do jogo com esse mod, eu só entrei em San Diego até o momento Mas na tela inicial lá, eu estava em Tóquio, porque esse save pra quem não sabe é um save de live que eu tava fazendo E até completei em live o jogo né, e lá já deu pra ver que eu tenho um potencial diferenciado em Tóquio Faz tanto tempo que eu joguei, mas o pouco que eu estou sem jogar, pode ser que eu esteja meio enferrujado Vou mostrar na prática e eu vou me impressionar na prática com esse mod aqui do cara E sim, ainda dá pra se impressionar muito com esse game cara, é bizarro O jogo tá literalmente na sua versão PC agora, parada pra dizer cara E ainda recentemente teve uma atualização do emulador, que tá na versão 2.0 agora velho Aqui o céu é o limite velho, literalmente O bagulho vai ficar louco Eu estou com o Supra, aquela pegada do Brian né, do Velocity 1 A galera curte Eu sou um grande pano daquele carro também O Supra inclusive né Graças a usar o Velocity 1 também né, lógico Já começou bem cara, já tinha selecionado uma corrida com uma verba boa E o Supra já começou bem cara, eu não sei se a gente plantou Ah, a gente plantou só carro da mesma classe cara Achei que ia vir classe A contra E já o buraco é mais embaixo né, o Supra vai se sobrecer mesmo Cara, tá incrível cara, tá incrível E vamos selecionar mais uma Eu vou tentar fazer umas duas corridas em cada cidade nesse vídeo aqui Pra gente matar bem a saudade Do jogo em si nem tanto Porque eu vou atingir a rola no canal né Até que o último vídeo do canal Acho que é um dos últimos vídeos do canal que teve Um tempinho atrás Foi no Midnight Club 3 Envolvendo um mod Que era de Visual do carro né Gostaram mods pra visuais de carro E também já tinha algumas coisas envolvendo o som de carro né Só que hoje eu vou de Supra Bora lá Mas não vou só usar Supra Eu quero ver se em cada cidade Eu uso um tipo de carro cara E mano, olha isso cara Tá muito bonito velho Esse HUD, esse loading cara Em alta definição Parece uma pintura velho O cara diz que o cara usou vários upscale Mano, foi um trampo cara Só que eu acredito que ele deve ter usado como base o mod anterior E agora tem até a opção de tu botar botões de Xbox cara Só tinha a opção de play né Porque o jogo era play do ex O cara conseguia inserir botões de Xbox também Ah, isso é incrível velho Nossa Não é tão incrível quanto essa capotagem né É incrível Cara, é bizarro Ah, tá demais Cara Cara, a emulação do play 2 antigamente era uma dor de cabeça Hoje em dia é a solução Eu tô no play 2 Literalmente agora tá eternizado Tem É top demais cara Esse console marcou muito mesmo Me marcou bastante também né Vamos lá, deixa eu dar uma nitrada aqui velho Deixa eu dar uma nitrada aqui velho Deixa eu dar uma nitrada aqui que... Pra frente né Desse vídeo em diante Eu consiga Gravar vídeos e fazer live né Eu já tô numa... Já tô um tempo querendo voltar a gravar vídeos e... E fazer live né Juntar né Juntar os dois Tá meio complicado Eu tava com muito empenho e tal Mas agora eu tô voltando a me empolgar né Aqui também não tô conseguindo fazer uma live todo dia Aí fica meio embaçado Eu tenho que voltar a gravar vídeo né Agora com esse... Com esse mod aí cara Que lançou recentemente Até quem me indicou foi um cara da live O Lord Darkseid Ele que me indicou esse mod aqui E já tinha me indicado outro também O cara é brabo velho O cara me indicou a parada e é sensacional E agora em Atlanta estamos de Lancer Essa Lancer também usei na série em live Essa... Desse vídeo aqui pra live que a gente fez Zerando não faz tanto tempo tá Quem for ver esse vídeo depois Vai tá até achando estranho falar isso Mas... O Ronco da Lancer tá diferente E se tu ver o velocímetro agora Tá marcando 250 milhas Mas eu vou fazer uma parada que eu esqueci de fazer antes É... Mostrar uma parada... Olha só isso cara Que da hora velho Olha o Waypan ali que é o mecânico de Atlanta E cara tudo em alta definição velho As únicas coisas que não tem alta definição acredito são as cutscenes Isso aí o cara não conseguiu mexer Consegui se mexer e deixar em 60 FPS mas seria incrível Aqui ó como eu falei o HUD do velocímetro Agora dá pra alterar toda a cor Na verdade ele vai alterar a cor geral E todo HUD geral de tempo, velocímetro, mapa Tá tudo em alta definição cara Tudo bonitão E olha isso cara Agora todos estão com as cores em alta definição Porque antes só conseguia deixar esse aqui em alta definição Que ficava desse jeito bem bonitinho E agora que eu reparei também Se eu não me engano até o padrão O inicial né Velocímetro inicial Que é 175 Também é em alta definição Mas isso eu não testei ainda Mas pelo que eu vi no vídeo do cara Também está Mas o que eu mais curto usar é o branco Até tinha uma galera perguntando Por que eu não tava mais usando o HUD branco né Porque só o amarelo tava em alta definição Então agora sim eu vou voltar a usar o HUD branco cara E vou fazer isso pros demais carros também né E olha isso cara Que da hora galera Meu pai amado Isso aqui é incrível cara Cara literalmente esses Esses loading parecem pinturas agora Lindo cara Podia botar até no wallpaper do PC assim Que ficaria top demais cara Vamos pegar uma verba que boa em corrida É 18 mil E a gente fica naquela manha né Pô 18 mil vai ser mais difícil a corrida Mas nem tanto assim Se o cara já tem um pouco da manha Não é tão difícil né Lógico Como Jogo todo mês esse jogo Eu não todo mês Mas eu jogo a cada A cada tempo eu vou jogando né A cada 2, 3 meses Eu tô jogando esse jogo aqui A gente não vai esquecendo né Lógico né A nobice sempre pega E o Ronca da Lancer Que é diferente Não tá tão legal assim Mas tá legal E ela tá marcando 250 milhas E Essa ISO que eu tô usando É mais multiplicada também Que o cara balanceou a performance dos carros Então tem carros que tão marcando mais No velocímetro Porque ele aumentou a pontuação né Aumentando a pontuação do veículo Aparece um velocímetro de diferente Tipo se ele atinge Que nem pra marcar 250 milhas Mas no velocímetro O carro tem que ter 65 pontos 65,3 se eu não me engano Foi o que falaram A Lancer tá pegando 66 agora Acho Antes ela tava pegando 63 Acho que era 62 não lembra agora E caralho Comecei me ferrando velho Então cara Tá Demais cara Tá bonito cara A Atlanta tá bonita hein cara Tá demais Na verdade acho que eu não tô sentindo tanta diferença em Atlanta Porque na verdade eu tô sentindo assim Reparei que as manitas são diferentes cara Tô sentindo mais diferença Mas no outro mod Atlanta já era bonita cara Atlanta é Acho que é a cidade onde tem mais detalhes Onde tem mais prédios e tal né Tá tudo mais perto Aí sim cara Tá mais Tá mais bonito velho Cara Com certeza o cara deve ter usado alguma coisa E o bomba ali Ah talvez pra fazer isso aqui né Não sei Tô chutando as vezes Hoje em dia tem muito recurso né Não sabe usar Não sei Os caras que fazem essas coisas nos jogos E liberam pra galera usar São os anjos da guarda dos jogos né Tipo os Os modders né Os modders são os anjos da guarda dos jogos Que eles Resgatam toda aquela vibe E conseguem Deixar aquilo mais bonito né cara Foda Eles revivem aquilo Eles revivem aquilo literalmente Salva vidas dos jogos antigos Literalmente cara Nossa olha isso cara Vamos lá pra Detroit agora E cara que da hora Esse load hein Caramba velho Mano ficou muito louco velho É bizarro Vamos lá Eu falei que eu ia fazer duas corridas por vídeo Mas eu não quero que esse vídeo fique tão grande E já deu pra ter uma noção De como ficou a Atlanta nesse mod Cara Tá incrível É isso que eu tenho que falar cara Dá uma diferença do caramba Pelo que eu ouvi falar Pelo menos no outro mod Tu tinha que deixar o emulador em 4K Na verdade eu testei na prática Se tu deixar em 1080 ou 2K Não aparece né Não dá diferença E Assim Dependendo da tua máquina Tá pra tankar de boa Não é pesado não cara Tá bem mais Tá bem mais tankar mesmo Emulador Nas antigas É embaçado mesmo Vamos lá O Modern Head Racer Nossa Estamos de Viper O Viper também tá com um rock diferenciado E se eu não me engano Ele tá Não sei se ele tá com um rock diferenciado Mas o visual dele Tá diferenciado Tem umas melhorias e tal Ah Tô ligado que corrida que é E agora é só contra a moto Uma coisa que eu reparei Ah não Aqui tá vindo classe A Contra As motos é tudo classe A E a ninja se eu não me engano Eu ia falar que só tava vindo classe B Tá Respeitando a Nível do carro Cara o asfalto Mano Dá pra ver o detalhe da neve no asfalto agora Que bizarro Tem detalhes a mais Cara Cara Tá Tá diferenciado esse mod gráfico É que eu tô sentindo uma diferença absurda agora Na névoa e tudo mais Eu só tô curtindo o mapa cara Não tô nem correndo direito Tô tentando pegar os detalhes Cara E tá incrível Não O roco não vai apertar de frente Cara Deu uma mexida no roco também Cara Tipo assim Tem carros que Estão sendo multiplicados Eu não sei se o cara tá multiplicando mais carros Com visuais Mas Eu acredito que agora Com essa parada Do mod gráfico Nossa senhora O cara que tava mexendo Nesse negócio de visual de carro Deve tá até Deve tá até Mexendo nos outros carros Que faltam mexer Falta alguns veículos Mexerem ainda Visual E até Era de ronco de carros também Talvez o cara deve tá Mexendo mais ainda Porque Se eu não me engano Faltavam alguns veículos Pra mexer ainda Eu entrei certo Aí boa Nossa senhora Vamos tentar ganhar todas Né cara Boa Cara Tá bonito Mano Isso aqui é Definitivamente O mod Olha só Em Tóquio É cara Vamos lá Tamo em Tóquio Tá bonitão E estamos com o Skyline Skyline Nismo Edition É pra quem não tá ligado Em Ansel Visual É em Ansel Visual Vehicle Se eu não me engano O nome do mod E aqui o cara botou Alguns detalhes Do Nismo Esse cara é Nismo Tem esse intercooler Ali na parte de baixo Que não tinha Então cara Tá doido Estamos em Tóquio E Top demais Cara Top demais É O cara é brabo O cara que fez Esse mod aqui Que remasterizou mais No game né E até A parte do céu Cara Tá mais bonito Não sei se é impressão Mas o céu Agora que eu tô reparando No céu Que aqui tá mais de dia Tá mais bonito As nuvens Não estão Tipo Com aqueles detalhes Meus usuários Sabe Olha o cobaltzinho Que o cima Caramba Tu pode tirar Um print Dessa tela E deixar Como wallpaper De boassa Tá bonito Olha o céu Que bonito Cara E parece que tá Bem pintado Assim Sabe Não é aquele detalhe Assim que parece Que tá borrado E tal Ah tem Aquela noção Do borrado Mas tá Mais bonito Cara O cara Tentou tirar Ainda mais Os detalhes Caraca Tá mais bonito O toque Ah porra O ronco do escaderno Também tá diferenciado Nesse mod Que o cara Mexeu no ronco do escaderno O ronco do escaderno Eu não achei Tão legal Cara Eu preferia O ronco antigo O ronco do escaderno O cara botou Literalmente no golf Se eu não te me engano Tô botando o golf Na G55 Na SUV Esse bicho Ronco do escaderno Aqui parece Ronco de abelha Tá tão legal Mas pelo menos Tá diferenciado Nesse cara Legal Eita Tá perdido O cara ali Perdeu o rumo De casa Aqui já tá na mão Os caras tão Ida pelo outro lado Caramba Cara Tá bizarro Esse jogo aqui Esse aqui Não parece Jogo de play 2 Mas nunca Esse aqui Tá literalmente Cara Tá um nível Acima do play 4 Talvez Cara Eu posso falar Isso aí Talvez Ou play 4 Literalmente Assim o nível Olha isso Olha isso Bizarro Esse loading Eu só reparei Que os detalhes Do loading Que são os detalhes Envolvendo informações Não estão em alta definição Mas dane-se Caraca É o de menos Mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui E Tanto quanto Eu gostei Porque Cara Tá incrível Esse mod Tá Tá Demais E Mano Eu vou ficando por aqui Com o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Beleza Falou E até mais E até mais